No SPTV, morador de um prédio na Zona Sul fere a bala dois policiais. O prédio está cercado pela PM. A Janaína Lepre vai contar essa história pra gente e já adianta como está a situação. Janaína. Kovalik, olha, a ocorrência foi por volta de duas e meia da tarde, o que significa que já são quase quatro horas de clima bastante tenso aqui na Vila Clementino. O prédio foi invadido agora há pouco pelos policiais, aliás, o apartamento desse morador foi invadido pelos policiais, mas ele não estava lá. Então agora, nesse momento, as informações que a gente tem é que eles estão procurando por esse morador dentro do prédio, Kovalik. E mais, a ponte do Jaguaré não foi liberada. Por enquanto, ela está sendo usada por pedestres e a gente atualiza ao vivo a situação do trânsito na Marginal Pinheiros. Tudo isso e muito mais no SPTV, depois de Órfãos da Terra.